Buzina, 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 o caminhão! E pode chegar a 0,40 caminhões. Gente, nós vamos fazer o seguinte, o Edinho está renovando o estoque. Por isso, esses caminhões que estão no pátio aqui, nós vamos queimar em oferta, hein? Ó, o preço que já era bom, vai ficar melhor ainda. Vamos começar por esse Volkswagen. Paulo, R$ 17,90, trucado, tá Paulo? No baú, esse carro eu quero R$ 134,900 nele, meu Paulo. Olha aqui, ó, Mercedes-Benz, gente. R$ 2.009, a bicudinha, R$ 2.009, no refrigerado, Paulo. Eu quero R$ 179,900 nela. E esse aqui, Edinho? É o R$ 950,00 no chassi, tá Paulo? 2011, 2012. Eu quero R$ 119,900 nesse carro. É, maravilha. Chega pra cá, mostra aqui, ó. Mercedes-Benz, mais um. Um R$ 12,15,00 no baú, Paulo, com rampa, tá bom, Paulo? O pessoal atacadista aí precisa desse carro. Paulo, esse carro eu quero R$ 79,900 nele. E esse Volkswagen aqui? R$ 860,00, Paulo, no baú. R$ 6,30,00 o baú, tá Paulo? R$ 2012, 2012, R$ 134,900. Esses preços todos que você falou, você escuta a oferta, Edinho? Você escuta? Pode vir cá e fazer sua conta proposta. Então, meu filho, buzila o caminhão, porque é 0,40 caminhões. Buzila aí!